O governo se orienta à escola e de ida, dada a bandeira cada semana. O governo se orienta à escola e do território, a bandeira é um símbolo do nacionalismo e do patriotismo. O governo se orienta à escola e do território, a bandeira é um símbolo do nacionalismo e do patriotismo. Cada semana tem que ir. O governo se orienta à escola e do território, a bandeira é um símbolo do nacionalismo e do território, a bandeira é um símbolo do nacionalismo e do território.